Não deixe um passado de derrotas te afastar das vitórias do futuro. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu trago uma mensagem de Deus que pode determinar as conquistas que você tem preparado para você para um tempo que o Senhor separou para te entregar. E eu quero trazer essa mensagem que traz a direção e traz a orientação para que você possa abraçar as conquistas, as vitórias que o Senhor já preparou para você, com base na Palavra de Deus. Por isso eu te peço, fique comigo e acompanhe até o final, até o minuto final, porque Deus vai falar poderosamente com você. Eu só preciso te dar um recadinho. Aperta no gostei aí e inscreva-se no nosso canal para que você seja notificada, notificado de todas as nossas lives e também dos vídeos que a gente grava aqui. Mas você tem que se inscrever, ativar o sininho e escolher a opção receber todas as notificações. Tá bom? Que Deus te abençoe. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a nossa Palavra da Noite. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite a conhecer os sete conselhos que Deus me deu, que transformaram a minha vida e que podem transformar a tua vida também. Muitas pessoas têm se achegado a mim para pedir um conselho, para pedir uma palavra. E eu coloquei tudo isso no livro Os Sete Bons Conselhos. Aqui você vai receber o direcionamento de Deus para uma vida feliz em todas as áreas. Para você receber orientação na sua vida profissional, conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, para você ter uma vida melhor. Aqui estão os sete bons conselhos que eu tenho para entregar para você nesse livro digital, onde você pode ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse livro por um preço muito especial. Eu garanto que o investimento que você fará aqui poderá resultar numa grande transformação em sua vida. Tanto é que se você entender que esse livro não é um livro que vale aquilo que você pagou, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até sete dias. Tá bom? Clica no link aqui e conheça o livro Os Sete Bons Conselhos. Tenho certeza. Você será ricamente abençoado na aquisição desse livro. E agora, vamos para a oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas que escreveu o Seu nome aqui, que escreveu, que toma posse dessa palavra e dessa oração. E eu peço, Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. Tu sabes qual a real necessidade de cada uma delas. O Senhor conhece os recantos mais íntimos do coração de cada uma dessas pessoas. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, começa a escrever uma nova história para essas pessoas hoje, Senhor. Que elas tenham força e determinação para assumir uma postura diferente diante da vida hoje. Que hoje elas possam dar um basta no tempo de fracasso, de derrotas, de desilusões. Que hoje elas possam assumir uma postura que as conduza para um novo tempo em suas vidas. Um tempo de realizações, um tempo de bênçãos, um tempo de prosperidade, um tempo de saúde, um tempo de paz. Eu sei que Tu és poderoso para mudar toda e qualquer situação, ó Deus. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, traga transformação e mudança na vida dessas pessoas. Que isso comece hoje na atitude delas em relação à Tua Palavra. Afasta delas toda a incredulidade, todo o pensamento de derrota, todo o pensamento negativo. Afasta delas todas as crenças limitantes. Que elas possam entender que o Senhor é Deus poderoso. Que o Senhor é Deus forte, Deus soberano. O Senhor não está à mercê das condições do tempo, do clima, do nosso mundo, da situação financeira. O Senhor é um Deus que tudo pode. Que cada pessoa tenha a sua fé renovada, a sua esperança restaurada. E que elas possam experimentar um milagre em suas vidas. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Lá está escrito assim. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Agora, pegue a sua Bíblia e vá até o Novo Testamento, em João, capítulo 5, versículo 17. Lá está escrito. Disse-lhes Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje. E eu também estou trabalhando. Meus amados irmãos e irmãs. Hoje é dia primeiro de maio. E nesse dia primeiro de maio, em muitos lugares, é feriado para comemorar o dia do trabalho. E nós, nesse dia, lembramos daqueles que gostariam de estar comemorando o trabalho, mas estão desempregados em busca de uma porta de emprego. Pessoas que gostariam muito de ter um lugar para ganhar o pão, ganhar o seu sustento de forma digna, de forma honesta. Mas, em muitos lugares, o desemprego só cresce, cada vez mais. Lamentavelmente, nós temos um mundo que não privilegia muito o trabalhador. Lamentavelmente, muitos trabalhadores, eles não conseguem uma colocação no mercado de trabalho. E isso por diferentes razões. Uma má administração, o avanço da tecnologia, que com a criação de máquinas, vão também diminuindo os postos de trabalho. Nós temos hoje muitos setores da indústria que são ocupados por robôs, por máquinas. Até mesmo na agricultura, na lavoura, nós temos aí colheitadeiras que, às vezes, sozinha, faz o trabalho de centenas de trabalhadores, não é? Mas, olha, nós não enfrentamos somente o problema do desemprego. Nós enfrentamos o problema da falta de valorização do empregado. Quantas e quantas pessoas padecem com um salário injusto? Um salário que não é o suficiente para que o trabalhador tenha o seu sustento. Para que o trabalhador defenda as suas necessidades, não é? Então, hoje, eu quero, depois de falar dessa palavra, quero fazer uma oração por todos os trabalhadores. E por aqueles que estão desempregados e precisando de uma porta de emprego. Eu tenho certeza que, a partir da oração e a benção de Deus, uma porta vai se abrir. Mas, olha, meu irmão, minha irmã, eu preciso primeiro dizer que essa palavra, quando diz assim que nós temos um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Palavra essa que vem sendo reforçada pelas palavras de Jesus no Novo Testamento, dizendo, o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Essas palavras servem para dizer a mim e a você, trabalho é algo de Deus. O nosso Deus trabalha e Ele espera de mim e de você que nós também trabalhemos. Lamentavelmente, há muitas pessoas que têm um conceito errado de trabalho. São pessoas que pensam que trabalham é maldição. Ah, se não fosse o pecado de Adão, ninguém precisaria trabalhar nessa vida. Isso é conversa de preguiçoso, porque o trabalho existe antes do pecado. Quando Deus colocou o homem no jardim, Deus já deu uma ordem para ele trabalhar. E qual seria o trabalho do homem? Cuidar do jardim. Cuidar, sabe? Então, o trabalho vem antes do pecado. O trabalho é abençoado por Deus. Agora, é claro que depois do pecado, o trabalho se tornou mais árduo. O trabalho acarretou consigo as dores, as fadigas, não é? Mas olha, o trabalho, ele é algo que é necessário. Um dia desses, estando numa cidade vizinha minha, eu percebi um senhor que já estava provavelmente com os seus 70 anos, mas ele estava trabalhando. E aí, conversando com esse senhor, eu disse, o senhor é aposentado? Ele disse, sim. Eu falei, mas o senhor continua trabalhando? Ele falou, claro. Eu amo trabalhar, porque se eu ficar em casa, eu vou me sentir um inútil. Então, eu prefiro vir aqui para a rua para vender aqui algumas coisinhas, fazer o meu trabalho, assim eu vejo pessoas e, enfim, eu me sinto bem trabalhando. Eu falei, que bom. Que bom que todas as pessoas, que bom seria que todas as pessoas tivessem esse conceito, porque o mundo poderia ser melhor. Lamentavelmente, tem muitas pessoas que repudiam o trabalho. Tem pessoas que não querem saber de trabalhar, não. E elas pensam que com isso estão alcançando vantagem e não. Isso entristece o coração de Deus. Porque muitas pessoas estão passando crise e dificuldade, não é porque não tem trabalho, é porque não quer trabalhar. Aqui na minha cidade mesmo é uma situação assim. Aqui em volta do lugar onde eu moro, há muitos e muitos e muitos lotes. Eu diria para você, centenas de lotes de terrenos que estão com mato alto, incomodando a todo mundo. Mas quando o dono desses terrenos busca alguém para fazer a limpeza, para roçar esses lotes, ele tem uma enorme dificuldade em encontrar alguém. Eu já tive essa dificuldade. É muito difícil. E aí você vê nos semáforos, nos sinais de trânsito, nos lugares ali onde tem parada de carro, um monte de rapazes novos, sabe, com aquele braço forte, pedindo esmola, não quer saber de trabalhar. E olha, se essas pessoas soubessem que o trabalho glorifica a Deus, talvez elas pensassem um pouco mais sobre isso. E aqui hoje eu quero deixar para você características de um trabalho que glorifica a Deus. A primeira característica é o trabalho feito com excelência. Sabia que você não precisa ser um pregador do evangelho para glorificar a Deus? Para anunciar o reino de Deus? Você pode fazê-lo com um trabalho feito com excelência. E o mundo está carente de pessoas que façam com excelência. Especialmente os serviços públicos. Eu imagino que você que está me ouvindo já teve a triste constatação de pessoas que trabalham, por exemplo, num hospital, num posto de saúde e que trabalham de qualquer jeito, atendem as pessoas de qualquer maneira. E como é gostoso, como é maravilhoso quando você vai a um lugar desse e encontra uma pessoa que está fazendo o trabalho com excelência. Uma enfermeira, um atendente, um médico. Como é maravilhoso, como a gente se sente bem quando é bem tratado. Quando é tratado com dignidade, com respeito. Existem pessoas que fazem isso e glorificam a Deus, fazendo o seu trabalho com excelência. E você não precisa ter um trabalho notável para você fazer com excelência. Até os trabalhos mais simples, quando são feitos com excelência, eles glorificam a Deus. Aqui eu percebo, às vezes, na minha cidade, alguns rapazes trabalhando na coleta de lixo, que é um trabalho difícil. Não é fácil. Mas eu vejo, às vezes, a alegria no rosto e na execução daquele trabalho, aqueles rapazes. Eu fico pensando, falo, meu Deus, olha só que coisa linda. Estão ali acordando de madrugada para coletar os lixos de todo mundo, mas estão felizes. Enquanto que outros, às vezes, trabalham numa repartição pública, ganham altos salários, trabalham com ar condicionado nos seus escritórios e, às vezes, trabalham reclamando. A segunda característica do trabalho que glorifica a Deus é o trabalho feito com honestidade. E, olha, isso está difícil de se encontrar, inclusive no meio dos cristãos ou dos que se dizem cristãos. Porque um verdadeiro cristão, ele tem por obrigação ser honesto. Isso faz parte do caráter cristão. Mas, lamentavelmente, há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não são honestas na execução do seu trabalho. Sabe aquela pessoa que encontra sempre um jeitinho de querer ganhar um dinheiro a mais? De querer ganhar um pouco mais? Tem pessoas que você desanima de ir no estabelecimento dele porque ele quer resolver a vida dele em cima de uma venda, em cima de uma situação. Ele compra uma peça de roupa por 20 reais e quer vender por 100 reais. Oh, meu Deus, como faz falta pessoas que façam um trabalho com honestidade. E, quando você encontra essas pessoas, você glorifica a Deus. Porque nada melhor do que receber um serviço feito com honestidade. A terceira característica de um trabalho que glorifica a Deus, sabe qual é? É o trabalho feito com amor. O trabalho feito com amor, esse glorifica demais o nome de Deus. E sabe o que acontece com pessoas que fazem o seu trabalho com excelência, com honestidade e com amor? Deus se torna sócio dessas pessoas. Então, quando você percebe pessoas fazendo um trabalho assim, Deus trabalha para essas pessoas. E quando você tem Deus trabalhando por você e com você, o seu trabalho vai ser muito mais produtivo. E o seu trabalho vai ser recompensador. E então, você verá a sua vida deslanchando. Você verá o sucesso chegando. As conquistas sendo alcançadas. Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam e que fazem um trabalho que o glorifica. E eu quero orar para que nós tenhamos mais pessoas assim. Trabalhando com honestidade, com excelência e com amor. E se você quer fazer esse trabalho e não tem a oportunidade, porque está desempregado. Eu quero orar para Deus abrir portas para você agora. Em nome de Jesus. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante do teu altar, eu quero apresentar todas essas pessoas que estão agora orando comigo. Pessoas que estão com seus nomes anotados, escritos aqui nos comentários. Olha, Senhor, para cada situação, para cada uma dessas pessoas. Há pessoas que estão trabalhando num lugar complicado, difícil. Estão sendo exploradas. Estão sendo humilhadas. Muitas vezes desvalorizadas. A essas pessoas eu peço uma mudança, uma transformação a Deus na vida delas. Eu peço, Senhor, abra portas àqueles que precisam. Que haja, meu Deus, oportunidade de emprego, de trabalho para essas pessoas. Eu peço também aumento de salários, reconhecimento àqueles que estão trabalhando, mas não estão sendo recompensados à altura da sua dedicação. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, por aqueles que já trabalharam tanto e hoje estão em busca da sua aposentadoria. Faça com que a justiça seja acelerada para essas pessoas. Faça com que elas consigam aquilo que lhes é de direito. E ajuda também aqueles que já estão desfrutando da sua aposentadoria. Faça com que o dinheiro se multiplique em suas mãos. Faça com que elas tenham muitas oportunidades de alegria, de paz, de contentamento. Eu oro também pela saúde, pedindo cura àqueles que estão enfermos. Cura, Senhor, as emoções. Cura a depressão, a ansiedade, as fobias, a síndrome do pânico. Cura as enfermidades no corpo, enfermidades no sangue, nas juntas, nos ossos, nos nervos. Cura, Senhor, as enfermidades nos órgãos vitais. Cura, Senhor, cada uma das pessoas que me ouve agora, que elas possam sentir um alívio. Senhor, de forma toda especial, eu apresento os nossos ofertantes, essas pessoas bondosas, generosas, que têm estendido a mão ao aflito, ao necessitado, àqueles que precisam. Meu Deus, abençoa cada pessoa que tem entregado a sua oferta nesse ministério e faça dessa oferta uma semente poderosa que venha a frutificar, a multiplicar a cem por um, que elas possam ter uma riquíssima, uma abundante colheita de bênçãos espirituais e materiais. Multiplique os recursos dessas pessoas, prospere a vida delas, traga fartura para a mesa delas, que elas possam enriquecer na vida espiritual e material para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que elas possam dar testemunho, como muitos têm dado aqui, dizendo que estão recebendo recursos, que estão melhorando de vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a prosperidade sobre todos os nossos ofertantes, sem exceção. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado a você que tem ofertado, tem dizimado, tem entregue aqui o seu recurso. Isso nos ajuda a ajudar outras pessoas, pessoas que estão nas clínicas de recuperação, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão passando necessidade. Muito obrigado. A tua oferta tem ajudado a muitas pessoas. E se você sentiu no coração um desejo sincero de também ser um ofertante e colher as bênçãos de Deus na sua vida, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. 43-9-2001-2973 Esse é o número da nossa chave PIX também celular, tá bom? Se você quiser fazer a sua oferta diretamente através dessa chave PIX celular, é esse número. E que Deus te retribua. Eu quero incluir você nas nossas orações pelos ofertantes diárias aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você puder, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like aí, aperta no gostei, deixa o seu comentário para eu estar orando por você, tá bom? E tem um vídeo aparecendo aqui. Se você puder, assista ele também. Que Deus ilumine os seus passos no dia de hoje. Fique com Deus! Tô indo com Ele também! Tchau, tchau, tchau!